Você conhece o babassu? Dependendo de onde você mora, ele pode ser bem conhecido e utilizado ou não. E muitas pessoas acabam não sabendo, mas o óleo do babassu pode ser um grande aliado da saúde da pele. Olá! Hoje a gente vai falar sobre beleza. Eu vou falar quais os benefícios do óleo de babassu para a nossa pele. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like no vídeo. E os estudos que eu utilizei para embasar o que eu estou falando vão estar lá no final da descrição. O óleo de babassu é extraído das sementes da palmeira de babassu, que é uma palmeira que tem um porte bem grande, chegando a 30 metros e que produz frutos em cachos. E sabe o que é muito interessante? É que ela tem origem aqui do Brasil, ela é daqui mesmo. E ela é encontrada na região amazônica e também em estados como Maranhão e Bahia. Os frutos de babassu, eles são utilizados para a produção de energia, também são utilizados na indústria alimentícia e também devido às suas propriedades medicinais. E a semente do fruto é utilizada principalmente para a fabricação do óleo de babassu. E o óleo feito do babassu, ele é muito utilizado devido aos seus benefícios, tanto para a saúde como para a aparência da pele. Então ele faz parte da composição de vários cosméticos. O óleo de babassu é um óleo de origem vegetal, que devido aos seus efeitos e benefícios na saúde e aparência da pele, é muito utilizado na área estética e é um componente de vários cosméticos. E ele pode ser utilizado sozinho ou misturado com outros óleos vegetais e aplicado diretamente no nosso cartão de visitas, que é a nossa pele. Se você está curioso, vou te contar que o cheiro é agradável, mas bem característico. Mas e a sua composição? Vamos ver então quais os componentes desse óleo antes da gente ver os benefícios para a pele. Cerca de 65% da composição do óleo de babassu é de gorduras. Então a gente vai encontrar vários ácidos graxos, como o ácido láurico, mirístico, palmítico, entre outros. O ácido láurico é o que aparece em maior quantidade, corresponde a cerca de 50% da composição e tem propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, auxiliando na proteção da nossa pele contra a contaminação, por exemplo, por bactérias ou fungos. Um estudo avaliou vários ácidos graxos e observou que o ácido láurico foi o que teve uma melhor ação, melhor inibição no crescimento de micro-organismos entre os 20 estudados. Além disso, o óleo de babassu contém vitamina E, que é uma vitamina que tem uma ação antioxidante já bem relatada e que é interessante porque auxilia a neutralizar o excesso de radicais livres, que são agentes causadores e que acabam agravando o envelhecimento da nossa pele. A vitamina E já é utilizada na dermatologia há mais de 50 anos, ela auxilia na proteção dos danos causados pelos raios solares e também auxilia no processo de cicatrização. E agora que a gente já viu o que é e qual a composição desse óleo, vamos ver quais são os efeitos na pele? O óleo de babassu pode ser utilizado para amaciar e suavizar todos os tipos de pele, porque ele vai ter uma ação emoliente. E quem tem a pele mais oleosa não precisa ficar preocupado porque ele é absorvido rapidamente e não aumenta a oleosidade. Também funciona como um hidratante para a pele, porque vai ter tanto a vitamina E quanto os ácidos graxos, que são ingredientes, que são substâncias naturais que têm essa função de hidratação. Então auxilia a reter a água na pele, trazendo essa sensação de maciez e deixando a pele também mais úmida. A firmeza e a integridade da pele são proporcionadas pelo colágeno, que é a proteína mais abundante do nosso corpo. E a vitamina E presente no óleo de babassu é importante para essa produção. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre o colágeno, então convido você a assistir. Também pela presença de vitamina E, auxilia na regeneração celular, na cicatrização da pele. Então sendo interessante para pessoas com cicatrizes, manchas de acne, cortes superficiais, queimaduras pequenas. Então pode auxiliar também nesse processo. A acne é uma desordem de caráter inflamatório. E o óleo de babassu vai ter ação anti-inflamatória, possui essa propriedade. Então pode auxiliar tanto na prevenção como no controle dessa desordem. E, inclusive, ele é indicado para auxiliar na redução da vermelhidão causada por espinhas. E por apresentar abundância de vitamina E, vai ter uma ação antioxidante, auxiliando no combate aos radicais livres, que em excesso estão relacionados com o envelhecimento da nossa pele. Então atua também como anti-aging. Para que você possa se beneficiar desses efeitos do óleo de babassu, você pode estar tanto utilizando ele sozinho, como adquirindo cosméticos que tenham ele entre os seus componentes na sua composição. E está utilizando então na sua pele, passando, né gente? Ele é um óleo comestível, mas ele é principalmente utilizado como cosmético, passando então na pele, tá bom? Você gostou do vídeo? Então deixa o seu like. E se ficou com alguma dúvida, coloca pra mim nos comentários. Se você gosta de saber sobre saúde da pele, eu te convido a assistir o vídeo aqui do canal sobre cola no colágeno, que é um produto que foi desenvolvido com nutrientes e ativos específicos voltados pra saúde da pele, pra firmeza, pra ter uma ação em antioxidante, auxiliando na redução dos danos causados pelo envelhecimento. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho